Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Vasco pretende pagar pouco mais de 2 milhões de reais por empréstimo de Campuzano. Vasco Notícias O Vasco da Gama, negocia a contratação de Jormann Campuzano, meio campista de 26 anos, que pertence ao Boca Juniors da Argentina, mas está emprestado ao Giresun Spor da Turquia. Válido, o título também inclui uma opção de compra. Gigante pretende emprestá-lo, e está disposto a pagar 400 mil reais em parcelas, como tem feito até agora nas negociações. A informação é da página da Arena Cruz Maltina Vasco, corre devido ao fechamento do A Janela de Transferências contra o Tempo. O colombiano pode ser uma opção, para compensar a futura saída da Inglaterra de Andrei Santos, que chegará ao Chelsea no dia 1º de julho. Campuzano surgiu no Deportivo Pereira, e depois foi para o Atlético Nacional, ambos da Colômbia, antes de finalmente ingressou no Boca Juniors. Campuzano passou por altos e baixos na equipe de Chenese e não conseguiu, se acalmar força até o fim. Ainda não há comentários. Deixe sua opinião nome e meio salvar dados neste navegador para meu próximo comentário. Seu comentário Postar um comentário 9 horas e 20 minutos Rodrigo, é o novo pitbull do Vasco e ganha destaque no elenco. Os números do último clássico contra o Flamengo, mostram a importância do volante Rodrigo no 11 titular do Vasco da gama 8 horas e 52 minutos voando. Orelano impressiona em teste de velocidade, e se junta à contratação mais cara do Vasco. Vasco da gama, Luca Orelano não joga há mais de um mês, e tem chances de ligação contra o ABC. Cetemo Akir Barbosa Vasco da gama se prepara para o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil, que vem quinta-feira em São Januário 23 horas e 37 minutos. GDA, critica a intenção do Vasco de aumentar preços de bilhetes e planos de sócios. O Vasco da gama, é um clube do povo com um histórico de luta pela inclusão. 37 horas e de mundo, acredita que o Vasco tem direito de comparecer à próxima gestão do Maracanã. Vasco da gama faria parte da administração. 22 e 29 pelo restante do jogo de 2020, Jaiusson planeja reencontrar o Vasco Vasco da Albande, o segundo lugar em audiência. Jaiusson planeja reencontrar o Vasco da gama, 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 o